O que é a presidência? Senhor presidente, deputado Valdeque Carneiro, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima terceira sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 22 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se agora o expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos de acordo com o tempo regimental. Senhor presidente, deputado Valdeque Carneiro, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota, senhores telespectadores da TV Alérgia, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, nos últimos dias, tem sido muito comum a gente abrir o expediente inicial com uma nota de pêsames com tristeza. Semana passada, foi a nossa grande cantora Gal Costa. E hoje, de forma surpreendente, também recebo a notícia da morte súbita, com apenas 62 anos, da Isabel do Vôlei, como era popularmente conhecida. E fiquei perplexo, porque, há 48 horas atrás, eu tinha lido uma outra notícia que ela tinha sido chamada para o governo de transição na área de esportes, por toda a experiência que ela possui e também pelo seu posicionamento ideológico. E hoje, a gente recebe essa triste notícia e, evidentemente, o esporte brasileiro está de luto. A gente envia as condolências aos familiares e amigos por mais essa perda significativa para o nosso país. Aliás, deputado Valdez Carneiro, depois vou lhe repassar, porque ontem eu fiquei muito satisfeito. Estava eu na internet seguindo um debate da economista Mônica Debole, que é uma mulher, no meu entendimento, fantástica, quer seja o seu ponto de vista da compreensão política, quer seu ponto de vista dos fundamentos econômicos, e já tinha recebido da existência de um grupo de mulheres competentes e capazes na gestão orçamentária. Um grupo que só faz crescer. Se iniciou aqui com mais de... Grupo do Brasil inteiro, de mais de 150 mulheres, só dessa área, e já ultrapassa 250. E essas mulheres especialistas em contas públicas, deputado Valdez Carneiro, propuseram uma emenda constitucional sobre o conceito de responsabilidade fiscal sem dissociá-lo do conceito de responsabilidade social. Diria ao senhor que também considero irmãs siamesas, a responsabilidade social e a responsabilidade fiscal. Mas, ao ler esta emenda constitucional, é só uma sugestão, porque não está tramitando, é uma sugestão de emenda constitucional. Eu vi lá o inciso segundo do artigo primeiro dessa proposta, claramente definida a necessidade de um planejamento estratégico diferente do nosso, de 12 anos. Evidentemente, para sofrer as revisões de praxe. E a proposta nossa aqui foi de oito, revisada a quatro. mas eu achei muito feliz e essa pessoa que me mandou, eu reproduzi encaminhando a emenda constitucional nossa, mostrando que o Brasil e os responsáveis gestores do orçamento público vêem essa questão do planejamento de forma muito estratégica. Então, evidentemente, como esse tem sido o nosso debate aqui no parlamento, diria até que nos últimos três, quatro anos, me pareceu uma notícia positiva, para contrapor tantas e tantas notícias negativas que ocorreram aos quilos, inclusive no dia de ontem. Uma outra notícia positiva, deputado Valdeque Carneiro, porque a gente precisa também olhar o futuro e não ficar preso ao passado. Foi uma matéria do jornal O Globo anunciando investimentos na ordem de uns 15 bilhões de reais na área de telecomunicações devido à adoção da tecnologia 5G. Além do que isso representa a tecnologia 5G, para o avanço da ciência, para o avanço das formas de comunicação e produção, também é importante sob o ponto de vista do viés tributário. Sabe, Vossa Excelência, que comunicação foi considerada pelo ministro Barroso, junto com a energia, bem essencial e, como tal, vai passar a ter uma decisão do ministro Barroso a partir de 2024, alíquota não superior a 18%. Não estou falando da lei complementar do Bolsonaro, não, estou falando da decisão do Barroso. E os estados brasileiros, em especial o Rio de Janeiro, têm alíquota para comunicação superior a 30 pontos percentuais. Uma perda gigantesca. Mas, ao mesmo tempo, se você aperfeiçoa a tecnologia, evidentemente com múltiplas outras possibilidades de utilização, você aumenta também o consumo. E, aumentando o consumo, evidentemente, também aumenta a arrecadação. Também queria dizer por que motivos de satisfação. A gente teve a clarividência aqui nessa casa, depois de uma reunião do Fórum de Desenvolvimento Econômico, aqui da LERJ, propor um projeto de lei para que os municípios pudessem agilizar todos os seus processos de utilização em perímetro urbano no que concerne ao uso do solo à tecnologia 5G. Então, mais uma vez, mostrando que a gente também atuou aqui no Parlamento em alguns processos como vanguarda. E concluindo, seu presidente, nas notícias tristes, voltando a ela, verificamos que a ponte Rio-Niterói foi abalroada por um navio que rebrentou as suas âncoras e estava fundiada na Bahia há mais de seis anos. e nós tivemos também na vanguarda desse processo discussões profundas sobre esse tema. Lembro-me, fizemos uma grande audiência pública onde foi tratado, e eu uso mais o termo desmantelamento, das embarcações e plataformas que acabarão a vida útil das concessionárias de petróleo e gás, que é um problema ambiental gravíssimo, e tem custos para fazer isso, e tem retorno também, e naquela audiência pública ao mesmo tempo discutimos o cemitério de navios que é a Bahia de Guarabara. E cobramos, evidentemente, um caminho de solução. Mas, como é constante desse país, ninguém age antes da desgraça acontecer. Felizmente, a forma como a embarcação abarou dois vãos da ponte Niterói não promoveu uma catástrofe, mas poderia ter promovido. E aí, tem uma série de responsabilidades cruzadas. Tem a responsabilidade da Capitania dos Portos, que é ligada à Dóssia Marinha, e ela tem que cuidar dessa legalidade. Tem a responsabilidade do que atraca e não atraca aqui no Porto do Rio de Janeiro, da Companhia Dorcas. Tem a responsabilidade do Ibama, que nos últimos anos o presidente da República botou ele de molho sem funcionar. E tem também a responsabilidade do INEA. E, de uma forma indireta, todos os municípios lindeiros à Baía de Guanabara. Porque podem sofrer pelo sinistro, mas também o sinistro, como na ponte, mas também pelos sinistros ambientais. Então, esse é um tema que tem que se buscar solução. Ah, mas os nossos estaleiros podem não estar preparados para isso. duvido que um estaleiro que esteja em Singapura capaz de cortar, desmantelar um navio, que os estaleiros do nosso país também não tenham a mesma capacidade. Ah, vai ter custo para algumas embarcações? Sim. A grande maioria não tem mais nada que preste, mas tem outras embarcações, como, por exemplo, essa, se fosse desmantelada na época devida, pode as despesas e as receitas pelo menos empatarem. Foi essa a nossa discussão na audiência pública. E esse é um tema que passou a entrar na ordem do dia. Então, eu queria trazer isso aqui, a reflexão do Parlamento, porque são temas importantes e não é porque estamos findando este mandato que esses temas deixam de ser relevantes e não necessitam de discussão. E, por último, senhor presidente, porque a cada 15 minutos a notícia pode mudar, nós já temos três pessoas do Estado do Rio de Janeiro habilitadas técnico e politicamente no grupo de transição. O ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, o nosso presidente André Siciliano, e eu ouvi ainda há pouco no rádio o nosso companheiro ambiental ecolibertário, Carlos Mink. Então, eu queria também dizer da minha satisfação de ter companheiros que podem ajudar a fazer essa transição de governo. Muito obrigado, senhor. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Convido vossa excelência a assumir a presença dos trabalhos para que eu possa fazer uso da palavra como próximo orador inscrito. O próximo orador inscrito é o nobre deputado Valdeck Carneiro. Vossa excelência dispõe de dez minutos. Obrigado, deputado Luiz Paulo, que preside o nosso expediente final agora, cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerj, que nos seguem pelas redes sociais, imprensa e servidores e servidoras desta casa e uma saudação e agradecimento especial ao nosso intérprete da língua brasileira de sinais. Deputado Luiz Paulo, acrescentaria essa lista a outros nomes que foram divulgados ainda mais recentemente. Marcelo Freixo na área do turismo, Antônia Pelegrino, aliás, companheira do Marcelo Freixo na área da comunicação, o Adidamus na área de justiça e segurança pública, e Celso Panceira, que foi ministro e indicado para a área de ciência e tecnologia. Então, salvo engano, já são sete os nomes do Rio de Janeiro. Bem, deputado Luiz Paulo, eu também queria, como vossa excelência fez, como fizemos, infelizmente, na semana passada, fazer esse registro muito pesaroso pela morte surpreendente, súbita, inesperada, da Isabel Salgado a Isabel do Vôlei. Grande atleta brasileira, acho que um grande nome da história do voleibol feminino de todos os tempos no Brasil. Eu tenho uma passagem pelo voleibol de clubes, universitário, até internacional, e sempre tive na Isabel, uma das grandes referências, ela que foi pioneira, inclusive, liderando equipes brasileiras pela primeira vez participando na modalidade de vôlei feminino de Jogos Olímpicos, como em Moscou, em 1980, e em seguida, em 1984, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Além disso, Isabel sempre foi uma atleta firme, qualificada, tecnicamente preparada nas quadras, mas também fora das quadras era uma atleta de opinião, era uma cidadã de opinião. Primeiro, opinando sobre os temas relacionados ao esporte, me lembro de sua luta ao lado de outras atletas, como a Jaqueline, sua grande companheira levantadora, questionando a forma como naquela época patrocinadores tentavam tomar conta de tudo, dos clubes, virar donos dos atletas, enfim, elas se insurgiram contra isso, claro, querendo o patrocínio, querendo o apoio para que as equipes se organizassem, mas não querendo ser propriedades, não querendo ser mercadorias na mão desses patrocinadores. Além disso, Isabel foi também uma pioneira entre as atletas de vôlei feminino no Brasil, e o atuar no exterior. Em 1980, atuou em Modena, na Itália, portanto, é uma trajetória muito valorosa, e, de fato, V. Exª lembrou, acabaram de ser indicadas para a equipe de transição do governo eleito na área do esporte, seguramente daria uma contribuição muito relevante, como já vinha dando, independentemente de participar de equipes governamentais ou de transição, e é uma grande lacuna, uma grande ausência, uma grande tristeza que se abate sobre o mundo do esporte, sobre a cidadania brasileira, eu diria, especialmente sobre o vôleibol e sobre o vôleibol feminino, que tanto evoluiu no Brasil nos últimos anos, virou um padrão de referência internacional, o Brasil tem equipes femininas nos últimos 10, 15 anos, que jogam de igual para igual com várias equipes, com qualquer equipe do mundo, bicampeão olímpica, a equipe brasileira de vôlei feminino, então fazer esse registro de como tudo isso tem a marca da trajetória e do legado de Isabel do vôlei, como sempre foi conhecida, como se tornou conhecida. Em segundo lugar, eu queria, deputado Luiz Paulo, fazer também uma menção na forma de denúncia a um episódio lamentável, que vossa excelência talvez tenha tomado conhecimento, que foi o afastamento do servidor Rodrigo de Saneto, servidor do Arquivo Nacional, portanto, servidor federal, que foi afastado de suas funções no dia 9 de novembro, depois que ele reproduziu no site do projeto no qual ele trabalhava dentro do Arquivo Nacional há mais de 10 anos, o projeto Memórias Reveladas. É um arquivo, um arquivo lida com a memória. o projeto Memórias Reveladas, onde ele trabalhava há mais de 10 anos, e ele publicou, republicou, um artigo originalmente publicado no site Conjur, que faz um levantamento histórico, esse artigo, sobre a ditadura implantada em 64, como fundamento para a inscrição, para que ficasse insculpido na Constituição Federal Brasileira atual, o artigo 142, que é o que limita a atuação das Forças Armadas, inclusive, para evitar, esse foi o propósito dos constituintes da época, inclusive o nosso querido amigo Paulo Ramos, para evitar que as Forças Armadas pudessem incidir em processos de deposição de presidentes constitucionalmente eleitos, enfim, V. Exª conhece o tema. Então, apenas por ter produzido esse artigo, que não é de sua autoria, no site de um projeto diretamente vinculado ao tema de resgate da memória histórica brasileira na política, esse servidor foi, em primeiro lugar, instado a apagar o arquivo, a suprimir o arquivo, o que fez, e, em seguida, foi afastado de suas funções. É preciso apurar, denunciar, esse governo de trevas autoritário vai acabar, mas não sei qual será a situação do servidor até 1º de janeiro do ano que vem quando o novo governo assume, mas quero aqui, da tribuna da Alerte, fazer esta denúncia, solicitar apuração, solicitar que ele seja devolvido, restituído, por assim dizer, às suas funções, e que o novo governo respeite, e certamente respeitará, o papel do arquivo nacional de preservar a memória brasileira, a memória documental brasileira, a memória histórica brasileira, qualquer que seja o conteúdo dessa memória. Em terceiro lugar, eu quero também fazer menção a este episódio crônica de uma tragédia anunciada, pode-se assim dizer, em que uma embarcação abandonada na Baía de Guanabara, a verdade é essa, largada na Baía de Guanabara há muitos anos, com a ventania, com a intempérie daquele dia, acabou-se ficando à deriva e colidiu com pilares da ponte Rio-Niterói. Ora, isso remete ao tema que V. Exª trouxe, isso remete, é bom dizer, e por justiça dizer, há esforços que a Assembleia Legislativa desencadeou, debatendo o tema, denunciando as centenas de embarcações abandonadas na Baía de Guanabara, fundeadas na Baía de Guanabara, discutimos aqui, inclusive, uma taxa de fundeio, foi objeto de uma audiência pública, inclusive, a criação de uma taxa de fundeio para essas embarcações, na verdade, há mais do que isso, as jornalistas que cobrem o tema que dão conta de que é uma verdadeira máfia nessas embarcações, ali é um terreno onde ninguém pisa, onde o Estado não tem controle, acontecem coisas aparentemente do arco da velha, coisas ligadas ao crime, coisas delituosas, então, é muito sério e é preciso apurar, de fato, o que significa nós termos, pertinho do Porto do Rio, um dos maiores portos do Brasil, essa quantidade de embarcações abandonadas, é uma questão sanitária, é uma questão ambiental, é uma questão de segurança, é uma questão econômica, e, portanto, fica aqui o nosso registro sobre a gravidade desse tema, infelizmente, endosso o que vossa excelência falou, isso só vem à luz de forma, digamos, retumbante, quando acontece um episódio como esse, podia ter sido muito mais grave, a estrutura da ponte, vossa excelência, engenheiro, poderia ter ficado abalada, dependendo do impacto, dependendo da colisão, então fica aqui o nosso registro, e isso me linka, me faz linkar com um tema análogo, que é o tema, digamos assim, da navegação do transporte aquaviário no Rio de Janeiro, nós estamos diante de um pré-colapso, porque em fevereiro de 2023, expira a concessão das barcas, 25 anos depois da sua celebração, a concessionária já anunciou os quatro ventos que não pretendem continuar, já está querendo devolver antes do tempo, entrou na justiça até para devolver a concessão antes do tempo, o governo do estado até o presente momento não tem um plano de contingência, não tem um plano B, se tem, não apresentou em lugar nenhum, a licitação está longe de ser, o edital de licitação está longe de ser publicado, porque ainda há um processo de modelagem do edital em curso, depois de vários atropelamentos e atrapalhadas, então nós temos aqui uma frente parlamentar atuante do transporte aquaviário, e essa semana conversei com o Flávio Serafini, companheiro da frente, que preside a frente, inclusive, nós precisamos voltar a fazer alguma coisa, fazer talvez até o final do ano, Luiz Paulo, contamos com V. Exª nesse sentido, uma audiência pública robusta, que mais não seja, informar a população do Rio de Janeiro, e sobretudo aos usuários de barcas, o risco que corre, V. Exª pode imaginar o significado de não termos o transporte aquaviário a partir de fevereiro de 2023, para centenas de milhares de pessoas que fazem esse trajeto diariamente, sobretudo no eixo Niterói-Rio, Rio-Niterói, mas também Paquetá, mas também Ilha do Governador, mas também na Baía da Ilha Grande, enfim, então eu queria fazer esse registro. E, por último, eu queria repercutir, e vou tentar fazê-lo com mais tempo no expediente final hoje, uma boa entrevista, uma boa entrevista concedida pelo ex-ministro José Henrique Paim, ex-ministro da Educação do Brasil, ao programa Conexão da Globo News, em que trata de algumas das questões, segundo ele, muito estruturantes em relação aos desafios da educação brasileira, eu tenho falado sobre isso aqui o tempo todo, mas, primeiramente, aqui falei um resumo no expediente final, detalharei, primeiramente, ele fala dos dois aspectos macroestruturantes, ele se refere à necessidade de que o Ministério da Educação volte a ter um olhar sistêmico sobre a educação brasileira, vale dizer, o Ministério da Educação precisa levar em conta as suas responsabilidades. Da educação infantil, Luiz Paulo, após a graduação, todos os níveis e etapas da educação brasileira, e, ao mesmo tempo, levar em conta também o segundo aspecto macroestruturante, a diretriz principal em vigor no Brasil, porém abandonada, a rigor abandonada por Temer e Bolsonaro, que é a diretriz fixada para uma lei federal, a 13.005 de 2014, que é a lei que instituiu o Plano Nacional de Educação, com 20 grandes metas, e esta lei está vigente, já que é um plano decenal, até junho de 2024. A partir daí, declinadas essas duas preocupações macroestruturais, o caráter sistêmico da atuação do Ministério e o Plano Nacional de Educação, três aspectos são mencionados pelo ex-ministro Paim, que coordena a equipe de transição da educação. O primeiro aspecto diz respeito ao papel do Ministério da Educação como responsável, articulador, do diálogo federativo sobre a educação, a necessidade de voltar a ter diálogo para que se instale um regime de colaboração entre a União, os Estados e os municípios e o DF, o Distrito Federal também, em relação à educação. O segundo aspecto, a busca da equidade, e nós sabemos como que a pandemia aprofundou, esgarçou as desigualdades educacionais que já existiam e que foram pioradas e aprofundadas, então a busca da equidade no sistema é muito importante. Em terceiro lugar, levando em conta o contexto de aumento da fome, da pobreza, da extrema pobreza e da miséria no Brasil, dar centralidade aos programas de alimentação escolar, não apenas a questão do per capita da merenda que está defasada há mais de cinco anos, como também acionar redes colaborativas que envolvem, que envolvem, por exemplo, conselhos e faculdades de nutrição, que envolvem, por exemplo, movimentos da agroecologia, movimentos de agricultores familiares, movimentos sociais que atuam no campo da produção de alimentos saudáveis, fortalecer órgãos colegiados que atuam nessa área, como o Conselho de Alimentação Escolar do Sistema de Ensino. Então, eu quero, no expediente final, tendo tempo, detalhar um pouco mais sobre essa importante manifestação feita por José Henrique Paim recentemente em canal a cabo de grande visibilidade e público. Obrigado. em não havendo mais oradores escritos, está suspensa a sessão. Retornaremos às 15 horas com a ordem do dia.